Acho que o principal desafio que pode ser colocado para os alunos, que também está colocado para o próprio governo chileno e para os analistas daquele país, é explicar de onde vem toda essa revolta por trás dos números que parecem muito positivos e inclusive são exemplos para muitos países da América do Sul. Por que existe tanto descontentamento guardado nessa sociedade que agora explodiu com essa gota d'água que foi o aumento nas tarifas de metrô?